Hoje aqui no norte, aqui no estado do Pará, é o primeiro debate, estão vários encontros para fazer esse diálogo, uma compreensão junto com a nossa militância, junto com os nossos simpatizantes de compreendermos ou buscarmos aprofundar o debate, buscando a compreensão de toda essa nossa conjuntura pela qual nós estamos passando. Nessa noite, temos aqui Ladislau, então, que é o nosso convidado como palestrante, ele terá uma exposição de 30 minutos e os nossos debatedores, cada um com 15 minutos. Após isso, abriremos 10 intervenções e retornaremos à mesa. Então, um pouco a metodologia desse nosso momento. Então, desde já, agradecemos a presença de todos e de todas e que esse momento seja um momento importante para nós, enquanto militante, para nós, enquanto partido, na construção, no fortalecimento, na reconstrução desse importante partido dos trabalhadores aqui no estado do Pará e a nível nacional. Então, Ladislau, lhe devolvo o microfone e lhe convido para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Deixe-me trazer primeiro que um evento como este está se dando em todas as partes do Brasil. Está se discutindo nas escolas, está se discutindo nas universidades, nas empresas. Eu, na última semana, estive em seis estados diferentes. É impressionante essa reação, por um lado, indiscutivelmente, à forte derrota que sofremos, esse retrocesso da democracia, a tragédia que isso está significando para o país. E, por outro lado, a reação generalizada que começa com uma perplexidade das pessoas não entenderem como é que está se dando tudo isso e que, gradualmente, estão começando, digamos, a se articular, se organizar. Deixa eu dizer de cara a minha visão. Nós temos que nos unir, de alguma maneira, pelo Brasil afora, o conjunto dos movimentos para voltar a colocar o Brasil nos trilhos. Eu vejo como uma coisa triste, estava comentando agora, com a externa, esse negócio da extensão em São Paulo, que temos o Radade, a Erundina, o... Como é a... A Marta Suplicy, né? Temos três candidatos eleitos pelo PT, cada um puxando para o seu lado, pelo amor de Deus, você entende? Quer dizer, com a importância que é resgatar os instrumentos de uma política decente, né? Eu acho que essa tomada de consciência da gravidade, nós estamos deslizando rapidamente para uma coisa extremamente caótica no país e essa tomada de consciência, essa busca de construção de uma unidade para reagir mais perto. Assim está melhor? Yes. Enfim, é a preocupação minha, né? Eu acho que eu sinto a angústia de todos nós, né? Deixa eu sugerir um segundo ponto, que é o seguinte. Nós não estamos sozinhos numa situação difícil. É só olhar a Argentina, é só olhar a Venezuela, a Bolívia, é só olhar os Estados Unidos, então. Os Estados Unidos têm 700 bases militares em 40 países diferentes e dirigidos por um... Enfim, não sei como qualificar, né? Mas há um retrocesso do conjunto, do conceito de democracia, de respeito aos direitos humanos, de decência nas relações, né? É muito impressionante, né? A Europa está se cobrindo de arames farpados, né? Estamos aqui assistindo como uma coisa natural que está todo dia a gente morrendo, gente se afogando no Mediterrâneo e estão dizendo, não, vamos construir um mundo maior, um muro maior com o México. Meu, aí estão pondo mais barcos militares no Mediterrâneo, Israel está construindo mais muros contra os palestinos. Esse planeta está perdendo os rumos e muito claramente, certo? Em particular, porque a economia se globalizou, enquanto que os instrumentos políticos estão fragmentados em 200 nações, cada uma puxando para o seu lado como pode, certo? E o resultado é que ninguém manda nesse planeta, certo? Então, temos um processo de ameaça que é planetário, que envolve a dinâmica ambiental, que é a destruição do planeta, que se acelera de maneira absolutamente impressionante, e a desigualdade, né? Hoje chegamos a 62 bilionários que têm mais riqueza acumulada do que a metade mais pobre da população mundial, 3 bilhões e 600 milhões de habitantes, né? O que é isso, meu Deus? Quer dizer, esses 62 bilionários produziram tudo isso? Na realidade, o caos financeiro mundial, as finanças navegam, hoje são sinais magnéticos, né? Navegam no planeta, ninguém controla, né? Passam pelos satélites, não tem bancos centrais mundiais, nada disso, certo? O resultado é esse caos que a gente vive. Esse caos está centrado nos problemas financeiros. E eu sei que é, não é muito popular, digamos, ou não é muito agradável falar de finanças, de como se organiza o sistema financeiro, mas o que as oligarquias, essas chamadas elites gostam é justamente a gente não entender esse processo. E é vital que a gente entenda, porque o sistema financeiro são os recursos nossos que devem ser canalizados para o que a gente precisa para investir no desenvolvimento do país, e não dilapidados como estão sendo dilapidados, né? Deixa eu pegar, ou perdoar, coisa de professor, uma visão didática para explicitar como travou toda essa máquina. Porque essa máquina estava indo bem, não foi Dilma que quebrou o país, não foi a política social que quebrou o país, e sim um travamento financeiro generalizado, que eu vou explicitar. Pensem a economia como quatro motores. As exportações, que dinamizam o emprego, as atividades. O consumo das famílias gera demanda e estimula as empresas a produzir. As próprias empresas, a atividade empresarial de produção gera empregos, gera produtos, bens e serviços, e também gera investimentos para sua expansão. E o Estado, o governo, que produz investimentos, infraestruturas, coisas do gênero, e políticas sociais, saúde, educação, segurança, etc. Esses são os quatro motores que fazem funcionar a economia. O que aconteceu com esses motores? Vamos pegar primeiro o comércio externo, a produção para exportação. Por que está em crise? Não depende de nós. Depende de um sistema planetário de controle, que está na mão de 16 grandes, que se chama de traders, que manipulam os preços das commodities. E com a crise, a partir de 2008, a crise financeira mundial, que continua nesse lenga-lenga, os valores do que a gente exporta, o Brasil exporta essencialmente bens primários, tipo minério de ferro, soja, sucularanja, coisa do gênero, todos esses produtos perderam muito do seu valor. Nós continuamos a exportar o mesmo volume, mas o retorno é muito menor. Nós exportamos cerca de 150 bilhões, não chega a 8% do PIB do país, e não é essencial. Nós perdemos com os preços, pensem que o minério de ferro, em 12 meses, perdeu 45% do seu valor no mercado internacional. Então, isso pesa, mas é secundário, e muito secundário, num país que nem o Brasil, que tem uma população de 206 milhões de habitantes. Nós não somos como Coreia, Singapura e outros países, onde a exportação é absolutamente essencial. Para nós, o essencial é mercado interno. E tem mais, a exportação e o valor dos preços das commodities não dependem de nós. E a gente deve se concentrar naquilo onde a gente pode influir e pode agir. E não é o caso da parte exportação. Daí a importância de entender que sim, a crise dos preços das commodities nos afeta, fragiliza, mas não é essencial. E, ao mesmo tempo, isso significa que, quando há fragilidade no setor externo, tanto mais, mais ainda, a gente deve se concentrar na mobilização, através do mercado interno, do consumo das famílias, das atividades empresariais e das infraestruturas e políticas sociais do governo. Os três outros motores. Pegar o segundo motor, que é o consumo das famílias. O consumo das famílias, a partir do aumento do salário mínimo, o governo Lula, primeiro governo Dilma, salário mínimo, bolsa família, benefício de prestação continuada, um conjunto de atividades, eram 149 programas sociais. Pela primeira vez tivemos uma política de governo, de inclusão, tirou 36 milhões de pessoas da miséria. É gigantesco. A mortalidade infantil caiu pela metade. Suas centenas de milhares de crianças que deixaram de morrer, para mim, já justifica, por essa razão simples e ética. Não é um modelo que se travou. O que que travou? Travou no seguinte. Quando você tem uma família pobre, que pela primeira vez vai poder comprar uma geladeira decente, ela não vai pagar essa geladeira à vista, não tem condição. Ela vai no crediário. Qual é o crediário, por exemplo, artigos do LAR, no Brasil? Taxa de juros, média, 105%. São dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, não é gente de esquerda, eles acompanham mês a mês as taxas de juros, o que a gente chama o custo efetivo total do crédito para a população. Por que que isso é escandaloso? Porque o maior juro que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Os crediários aqui apresentam juros ao mês. Isso não existe. Porque é para encobrir que o juro é composto. O juro tem que ser apresentado ao ano. 105% gente, significa basicamente o seguinte, um fogão sai da fábrica a 200. As casas que tem total dedicação a nós, vão querer ganhar de qualquer maneira, sem mesmo vender na vista. Tem 40% de imposto, vão vender a 420. Agora o que eles querem é vender a prazo, pelo preço de 840. Sabe o que é isso? Significa que o pobre vai pagar 840 reais por um fogão que no produtor custou 200 reais. Você dividiu várias vezes a capacidade de compra da população. Eu recebo economistas internacionais, eu preciso mostrar para eles fotos das chamadas ofertas, etc. Porque eles não acreditam que seja viável cobrar juros desse porte. Aí a pessoa se trata, eles dizem que cabe no bolso, só que tem que caber no bolso 24 meses. E as últimas, olha, tem. Tem alguém endividado entre vocês? Você sabe o que? Vocês acabam com o nome sujo, quem devia ter o nome sujo é as empresas que cobram isso, gente. Isso é escandaloso. Aí a pessoa se trama, aí entra no cheque especial. O cheque especial está na parte de 300%. Sabe quanto é o cheque especial no Santander, na Espanha? 0% de juros, até 6 meses, até 5 mil euros. 5 mil euros dá quase 20 mil reais. Por quê? Porque é natural, como todo mundo, quem tem pelo menos a possibilidade, guarda um pouco de dinheiro em conta corrente, não aplicado, então quando você entra um pouco no vermelho, isso compensa. Certo? Se se tramou no cheque especial, entra no rotativo do cartão. Ah, meu Deus. A PUC me paga no Santander. Santander me cobra 600, e cobraria, né? Porque eu não sou louco de entrar no rotativo do cartão. Mas muita gente entra, por desespero. 633,21%. Não é que estão lascando 600%. Porque é técnico. É 633,21%. Gente, nos Estados Unidos estão protestando, porque é 16% ao ano. A pessoa não acredita que seja possível. Eu não notei que isso aparecesse no Fantástico, né? Mas é Fantástico. Claro, esses bancos são grandes anunciantes, enfim, é só olhar, né? É só ligar a TV, né? O resultado prático é o seguinte. Em 2005, 20% da renda das famílias no Brasil ia para pagar dívidas. Sobrava 80% para novas compras. Em março de 2015, 46,5% de toda a renda das famílias do Brasil ia para pagar juros. Juros e principal, enfim, pagar dívidas. Quando quase a metade da renda das famílias é para pagar dívidas, você não expande o consumo familiar, você não aumenta o consumo, você não dinamiza a economia. Você matou a capacidade de dinamização da economia, né? Fizeram o crédito, por exemplo, o consignado, você pode conseguir entre 28% e 30%. Mas 28% e 30%, gente, é uma coisa maluca. Na Europa é 2,5%. Na França, o crédito para a pessoa física, você vai no banco sem penduricales, sem nada, limpo. Você pega 20 mil euros, você vai pagar 3,5% ao ano. E é muito ganho, porque o banco está trabalhando com dinheiro que não é dele, que é o nosso dinheiro. Eu quando pego a minha poupança, porque nessa minha idade eu já tenho a poupança, eu volto e meia, pego o cara que está pendurado no cheque especial, liquido o cheque especial dele, então aquele dinheiro que ele está transferindo todo mês do salário dele para o cheque especial, para rodar uma dívida interminável, né? O banco adora ter gente que fica mamando em cima, certo? Eu liquido aquilo e a gente divide entre nós aquilo que ele estava pagando para o banco. Gente, eu queria lembrar o seguinte, na Alemanha, os alemães não colocam a poupança deles em bancos. 60% de todas as poupanças da Alemanha é muito dinheiro, a poupança acumulada das famílias de um país rico, estão em caixas de poupança locais, municipais. Ou seja, o dinheiro, a poupança das famílias, isso chama Sparkassen, o dinheiro das famílias serve para criar atividades culturais locais, abrir pequenas e médias empresas, etc, etc. Tem essa coisa curiosa que a gente diz, não, o dinheiro que a gente paga nos impostos, a gente quer saber o que o governo faz com isso. E o nosso dinheiro que está no banco, a gente não tem direito de saber como é utilizado? Isso é surrealista. E está baseado em uma outra coisa surrealista que é o seguinte, provavelmente ninguém de vocês jamais teve uma só aula sobre como funciona dinheiro. Certo? Estou chutando isso, mas estou chutando bem. Certo? Meu, como é que na escola a gente estuda a dona Carlota Joaquina, 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 não entendeu nada ali, certo? E depois fica enforcado e pensa que é assim mesmo, eu fui besta que assinei. E a gente se culpabiliza. Certo? Eu tive que tirar até minha mulher da forca com esse negócio. A pessoa não entende, e é uma pessoa com formação superior e tudo. Portanto, travou o principal motor da economia que é o consumo das famílias. Terceiro motor, atividade empresarial. Quando você trava o consumo e as empresas veem que o estoque está acumulando, ele para de produzir. Certo? E em todo caso, ele corta radicalmente todo o programa de expansão. Investimentos futuros, tudo isso, você esquece, ele segura. Para saber como é que vai ficar. Certo? Por isso que é a demanda das famílias é principal. Por isso que funcionou tanto, inclusive no tempo da crise, da explosão da crise internacional, que o Brasil cresceu. E cresceu durante esses dez anos. E dez anos não é porque era por engano que cresceu, é porque funcionava. quando você distribui recursos na base da sociedade, isso gera demanda, que dinamiza a atividade empresarial, que dinamiza emprego, que gera mais demanda e gera a chamada espiral positiva, crescente da economia. As empresas estão travadas por três razões. Primeiro, porque não tem demanda, ele para de produzir, está desempregando. e quando estamos desempregando, diminui ainda mais a demanda e para. Segundo, se o banco vai, perdão, se a empresa vai num banco, na Europa, vai pedir um empréstimo, vai pagar dois, três por cento ao ano. Aqui, nas duplicadas, nos diversos créditos que tem para a empresa, vai estar pagando entre vinte e trinta por cento. Algumas quarenta por cento. na Europa, estaria pagando dois, três por cento. Não é viável. Não sei se vocês conhecem o Steinbruch. Steinbruch é o primeiro vice-presidente da FIES, Federação das Indústrias de São Paulo. Não é gente de esquerda. Mas é um produtor. Ele escreve na Folha de São Paulo. Não é possível você desenvolver atividades econômicas no país onde se paga trezentos por cento de juros. Isso é o Steinbruch. Portanto, não tem demanda, ele está travado. Se ele vai buscar o banco, ele pode pegar crédito direcionado, se é uma empresa grande. As multinacionais pegam dinheiro lá fora. Há juros incomparavelmente mais baixos, claro. Mas a empresa, sobretudo a pequena e a média empresa, ela vai no banco onde ele tem a conta. E aí metem a faca. E terceiro elemento que trava esse terceiro motor que são as atividades empresariais, é que ele pode colocar o dinheiro dele na taxa Selic em títulos do governo. Está rendendo 14% para uma inflação de 7%. Estou safo. Para que ele vai investir? Se arriscar quando fazer aplicação financeira, rende mais do que investir em produção. Por três razões, esse terceiro motor que são as atividades empresariais murchou. Isso é trágico para a sociedade. Qual é o quarto motor? Atividade governamental. No Brasil, a carga tributária ou a parte do PIB que o governo administra é 35%. basicamente um terço da economia. Nada de dramático. Na França vai ser na faixa de 45%, na Suécia 55%, nos Estados Unidos 40%, nada de especial. Não é o tamanho da coisa. E sim, onde vai o dinheiro? Como funciona essa coisa da dívida pública? A taxa Selic. gente, eu estou indo devagarinho porque é importante a gente entender. O governo tem uma dívida. Essa dívida nos Estados Unidos paga 0,5%. Na Europa 0,25%. No Japão é negativo. Aqui ela paga 14%. Por quê? O que que acontece? Eu, professor Ladislau, tenho minha poupança. Eu coloco no banco e o banco me paga uma merreca. Mal cobra a inflação. O que que o banco faz com esse dinheiro? Aplica em títulos do governo. Tesouro direto, enfim, essas coisas. O governo passa a ter de pagar ao banco 14% sobre o meu dinheiro. De onde o governo tira esses 14% para dar ao banco? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso eu tirei minha poupança pus no banco e me paga uma merreca. De outro bolso eu tenho que dar 14% ao governo, para o governo dar para o banco, para o banco ter o prazer de ter o meu dinheiro. Certo? Você sabe que isso aí, essa treta foi montada em 1996 e foi lançada em 1º de julho de 1996 discretamente, mas pagando na época ordem de grandeza 28% sobre título da dívida pública quando no resto do mundo está 0,5% coisa do gênero. Por que está 0,5% no resto do mundo? Porque os governos não querem que venha dinheiro dos diversos agentes econômicos para ficar no governo. pelo contrário, eles asseguram apenas um local seguro de liquidez total e risco zero, pagando uma merreca, mas que leve as pessoas a buscarem construir uma casa, abrir uma empresa, fazer coisas. Tanto assim que juros altos, elevação de juros dos títulos da dívida pública só se fazem para esfriar a economia. Eu acho que tudo que a gente não precisa é esfriar a economia no Brasil. O resultado prático, a gente pagando essa fantástica taxa de juros a partir de 97, ela era tão elevada, chegou a ser 46% ao ano, comparem com 0,5% que é a média internacional. Que o governo não consegue pagar o juro e muito menos restituir da dívida. O que ele faz? Ele rola a dívida. O juro que ele não consegue pagar aumenta o estoque da dívida. É qualquer um de vocês que já passou por juros sobre juros sabe de que se trata, é a mesma coisa só que é o governo. Resultado prático, no ano passado se passou dos nossos impostos para os bancos, fundos de investimento, diversos tipos de agentes financeiros e alguns poucos individuais digamos que fazem tesouro direto mas que não tem muito peso, mas também 16% de investidores internacionais catam dinheiro no Japão a 0,5% e investem aqui, aplicam aqui para ganhar 14%. Quer dizer, na realidade você gerou uma máquina de transferência dos nossos impostos que podiam ser utilizados para educação, infraestrutura, saúde, etc. e que vão diretamente para os bancos. No ano passado se transferiu 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais dá 8% do PIB. Tudo isso podia estar crescendo. Gente, se vocês pegam o endividamento das famílias e das empresas são 3,2 trilhões o estoque da dívida. Nós não somos em volume muito endividados no Brasil. Nem a dívida pública, nem das famílias, nem das empresas. Mas a taxa de juros sobre essa dívida é tão elevada que trava completamente. você fica pegando juros sobre juros. Você travou os quatro motores. O externo está capenga por causa de situação internacional e nesse momento o que a gente tem que fazer é pelo contrário voltar a usar o Estado para dinamizar a economia que foi o que se utilizou, o que o Lula utilizou para enfrentar a crise de 2008. Isso não quebrou o país. o que quebrou o país foi o seguinte, essa taxa de juros que estava matando as famílias, as empresas e a capacidade de investimento do Estado chegou em 2012 a um nível em que a Dilma disse nós vamos começar a baixar os juros. Vocês lembram que de 2012 para 2013 o juro da taxa Selic baixou para 7,5%. ainda assim era 2,5% o real muito mais 5 vezes mais do que nos Estados Unidos mas tudo bem pelo menos era uma coisa mais decente. O que que acontece a partir de entrada de 2013 com juros baixos quando utilizaram inclusive a Caixa Econômica Federal e outros para fornecer juros mais baratos para as famílias? É a guerra generalizada de todo o sistema dos rentistas. Os rentistas são aqueles que ganham o dinheiro aplicando em papéis não produzindo nada estão ganhando esse dinheiro através do Estado. Tiraram a mama dos grandes grupos financeiros. A partir daí começou a guerra. A partir de meia de 2013 você não tem um dia de governo nesse país. Aí entra um conjunto de oportunistas políticos vamos aproveitar essa coisa e gera a guerra gera a crise que se formou hoje. O que que acontece com a economia? no ano passado teve um recuo de 3,8% do PIB. Vocês repararam o que aconteceu com os bancos? No mesmo período o Banco Itaú aumentou os seus lucros que já eram fantásticos em 30,2%. O Bradesco aumentou os seus lucros em 25,9%. Estamos em crise? Não nos bancos. Nunca os intermediários financeiros ganharam tanto. Gente entender essa dinâmica é que antigamente a exploração era mais clara. Você trabalhava numa fábrica o patrão está ganhando muito dinheiro está pagando uma miséria tal você sabia com quem brigar. Quando através dos juros você assina o papel te dizem a si mesmo e tal você não entende o processo. E muito menos ainda quando é essa coisa de taxa selic quem é que entende de que é a taxa de juros sobre a dívida pública. É uma gigantesca enganação. Na pesquisa que a gente faz a gente pega também o que acontece com tanto dinheiro que eles ganham. Em grande parte vai lá para fora. Nós temos dados americanos 520 bilhões de dólares no exterior 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 1.6 trilhão de reais dá mais ou menos 30% do PIB. É legal, né? Gente, não é corrupção é dinheiro que está lá fora que pela constituição devia ser reinvestido artigo 192 da constituição mas não só não reinvestem como seguer pagam imposto porque tem paraísos fiscais. Certo? E o governo nosso não chama isso de como? Esse governo enfim que não é bem nosso chama isso de recursos não regularizados estão discutindo o repatriamento desses recursos não é corrupção é recurso recurso não regularizado certo? Gente 30% do PIB não é que sai todo ano é estoque que está lá fora não é viável você manter a economia funcionando com esse tipo de organização estão vendendo para a gente uma farsa de que foram as políticas sociais as políticas do Lula políticas da Dilma Dilma 1 né essa que fazia investimento que reduziu os juros etc pelo contrário nós vamos ter que voltar a controlar o nosso dinheiro controlar o dinheiro controlar as poupanças das populações e canalizá-las para investimento e para consumo em vez de simplesmente ser drenado por taxas de juros é o que faz a Alemanha é o que faz a Polônia com 470 bancos cooperativos é o que faz a China com sistemas extremamente controlados e públicos de uso dos recursos financeiros são os quatro motores deixa eu dizer para vocês que eu entendo que quem não está familiarizado com o tema pode ter dificuldade em pegar essas coisas vocês podem entrar no meu blog vocês tem ali desmontando o conto da dona de casa em quatro páginas vai ter ali explicado como funciona o negócio da dívida pública o meu blog gente não é complicado hoje todo mundo entra nesse negócio nas maquininhas vocês põem lá de slau no google no buscador vocês caem no meu blog pior dos casos se vocês tiverem dificuldade vocês vão encontrar todos os textos sobre isso meus nós somos uma rede de economistas que estão trazendo a explicitação real do que está acontecendo no país e se vocês tiverem dificuldade de acessar o meu blog vocês chamam o filho de vocês que num instante ele resolve obrigado obrigado convido agora a Esther 15 minutos aviso faltando 5 bom boa noite boa noite a todos e a todas difícil falar depois dessa aula né mas vamos tentar puxando a sardinha um pouco para o nosso lado do PT eu acho que uma coisa fundamental hoje uma são duas questões que o professor Ladislau chamou atenção que são fundamentais não é possível você pensar hoje numa mobilização das esquerdas nacionais para enfrentar para enfrentar o problema que está acontecendo no Brasil que na realidade foi um golpe de estado que nos levou em 6 meses a um estado absolutamente desmoralizado que nós temos hoje não só o estado mas as instituições também então nós estamos em 6 meses pós golpe com um executivo desmoralizado um legislativo desmoralizado um judiciário desmoralizado e numa situação em que todos os pilares que o professor Ladislau chamou atenção que nós construímos ao longo dos últimos 12 anos os pilares que foram responsáveis pela redução das desigualdades sociais pelo aumento da renda per capita pelo aumento do PIB estão sendo destruídos de forma sistemática e rápida eles tem que fazer um trabalho a jato muito rápido porque eles não foram eleitos eles não tem 4 anos para governar eles tem pouquíssimo tempo para governar a não ser que queiram traumatizar ainda mais o país e não fazer eleições em 2018 então os nossos principais pilares na área social que são responsáveis pelos principais resultados do nosso projeto foram as políticas sociais e o fortalecimento dos direitos da população brasileira eu digo que toda carta de direitos escrita na constituição de 88 ela não tinha institucionalidade ela não tinha aparato legal para se concretizar isso tudo foi construído ao longo do governo do PT então nós tivemos não só um conjunto de políticas sociais que foram implementadas por nós muito forte que vocês conhecem todos educação saúde trabalho e renda assistência social então é a bolsa família são as questões do salário mínimo que o professor chamou a atenção aqui que é fundamental uma política ativa de salário mínimo todas essas políticas sociais a política de desenvolvimento agrário você não tinha nada disso no país você não tinha o ministério do desenvolvimento social você não tinha o ministério do desenvolvimento agrário você não tinha a legislação do bolsa família você tinha o que um bolsa família com 3 milhões de famílias envolvidas no projeto nós deixamos um bolsa família com mais de 27 milhões de famílias ou seja você não tinha escala na política pública na realidade eu ouso dizer que antes do governo do PT não havia política pública havia no máximo alguma política econômica mas política pública social que levasse benefício para a população e que fosse responsável pelo maior processo de inclusão social que já aconteceu no Brasil e um dos maiores do mundo não havia no Brasil não havia política pública no Brasil todo o estatuto de políticas públicas foi construído ao longo dos governos petistas sejam inclusive os estatutos necessários para você concretizar direitos porque o que é qual é o objetivo do estado se não for esse de concretizar direitos dar condições para os direitos se transformarem em algo concreto para o cidadão e também prestar os melhores serviços públicos possíveis nós não tínhamos estatuto da juventude nós não tínhamos estatuto do idoso nós não tínhamos lei Maria da Penha nós não tínhamos estatutos fundamentais estatutos da igualdade racial estatutos fundamentais e legislação que nos orientasse e mais orientasse a federação brasileira para a implementação dessas políticas sociais e dessas políticas de direitos então você vive num país como o Brasil que tem uma dimensão imensa você vive numa federação você tem 27 estados e você tem 5.500 municípios como é que você faz política pública sem estatutos sem legislações sem planejamento nacional você não faz quem fez quem recuperou o planejamento no Brasil foram os governos do PT não só o planejamento governamental federal mas também induzindo o planejamento dos municípios desinduzindo o planejamento dos estados não havia plano nacional de saneamento nós constituímos um plano nacional de saneamento e obrigamos os estados e os municípios a fazerem planejamento não havia plano nacional de educação não havia um conjunto de institucionalidades necessárias para a implementação de políticas públicas então o governo do PT os governos petistas tem um legado extraordinário e esse legado tem que ser dito e repetido por nós de forma permanente não existe como a esquerda trazer um programa para a sociedade se apresentar para a sociedade como alternativa se ela não construir uma narrativa onde recupere a sua história e recupere a sua história desde os processos das lutas populares da redemocratização do país e nesse processo de recuperação histórica tem que entrar sim os governos petistas porque eles são fundamentais não só para que a esquerda diga que sabe governar para a esquerda mostra o legado que deixou para o país mas como também a esquerda a partir desse projeto da sua crítica que é natural possa construir uma nova proposta de desenvolvimento nacional que nos eleve a outro patamar então eu acho que um dos principais problemas que nós temos hoje é que nem o PT defende esse legado nem o PT tem tido condições de verbalizar esse legado nós estamos num momento defensivo mas nós temos que construir a partir desse momento senão nós não teremos como sair dessa dessa entrave um momento ofensivo onde nós temos que mostrar para a sociedade o legado que nós estamos deixando e não foi só um legado na área social foi um legado também na área econômica foi um legado na área da infraestrutura foi um legado na área de uma economia pública uma economia pública que recuperou o papel dos bancos públicos que recuperou o papel das estatais que trouxe o investimento público como um fator de desenvolvimento como um grande indutor do desenvolvimento nacional de 2003 a 2014 todo mundo fala muito que o PT só estimulou o consumo mas não é verdade entre 2003 e 2014 o crescimento a variação proporcional no crescimento se nós olharmos dos investimentos do consumo e do PIB o maior crescimento é dos investimentos em 2014 nós começamos a ter problemas sim é verdade inclusive quando nós tínhamos alguma queda de investimento ao longo de 2012 2011 2012 nós compensávamos isso com o consumo 2014 foi um ano em que isso não foi mais possível nós tivemos não só uma queda do investimento como também nós tivemos uma queda muito forte do consumo e o consumo é como o professor Ladislau falou ele não é o bicho papão nós não temos que ter medo disso muito pelo contrário ele é uma variável fundamental da economia você não pode pensar que você vai induzir o desenvolvimento sem consumo o investimento é importante é mas o consumo também então a partir de 2014 nós conseguimos nós começamos a entrar efetivamente num período de crise tanto do consumo quanto do investimento e essa crise tem razões de ser em fatos que nós conhecemos muito bem e que nós estamos às vezes fazemos pouco link entre isso e o que aconteceu de fato com a nossa economia um lava jato a partir de junho de 2014 começa a lava jato a lava jato desestruturou todo o investimento público as principais empresas que prestavam serviços para o PAC que eram responsáveis pelo desenvolvimento dessas obras foram os seus principais dirigentes foram presos e essas empresas não tiveram a oportunidade que em todo o país as empresas tem seja na Alemanha seja nos Estados Unidos de se separar o problema do dirigente do problema da questão da empresa então essas empresas foram levadas a paralisar suas obras isso destruiu praticamente toda a indústria naval brasileira hoje tem uma matéria do Lula indo no estaleiro não lembro qual é agora o estaleiro e dizendo o seguinte nós ao longo dos 12 anos de governo tiramos de 3 mil trabalhadores no setor naval passamos para 78 mil pessoal fechar um emprego de 78 mil pessoas isso só na indústria naval sem contar todas as demais obras do PAC que nós sabíamos que tinham um impulso enorme de emprego principalmente na área de construção civil na área do Minha Casa Minha Vida vejam bem um fator que levou a isso que o professor já falou já levantou aqui foi a questão da redução dos juros a redução dos juros ao longo do governo Dilma ele foi responsável por criar efetivamente uma reação no setor financeiro brasileiro muito forte porque não é só a redução dos juros nós já vínhamos não só reduzindo os juros mas como também ampliando o crédito direcionado os bancos não gostam disso é parte dos recursos dos bancos que são que o financiamento tem que respeitar uma regra dada pelo governo sobre a taxa de juros sobre para quem emprestar sobre o volume dos empréstimos então nós reduzimos a taxa de juros nós quase dobramos o crédito direcionado em termos de percentual do PIB entre 2003 e 2014 dobrou o crédito direcionado e tem um outro fator também que contribui para para essa reação que foi o papel dos bancos públicos os bancos públicos em 2002 tinham mais ou menos um terço do mercado de financiamento quando nós chegamos em 2014 nós já estávamos com 57% do saldo financeiro dos bancos já era responsabilidade dos bancos públicos banco do Brasil caixa econômica federal BNDES hoje é uma das principais comemorações na imprensa no jornal Valor etc que está caindo a participação dos bancos públicos eles estão comemorando isso entendeu só a caixa econômica federal no que ela deixou de investir em financiamento habitacional houve uma queda de 42% pessoal 42% a fatia de mercado que a caixa perdeu é muito grande a principal os principais responsáveis nessa redução da participação dos bancos públicos no mercado financeiro são da caixa econômica federal e do BNDES dois esteios do projeto de desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos então é fundamental que a gente consiga entender que nós estamos enfrentando um problema muito grave muito grave não é só nacional é um problema que ele é internacional nós sabemos o quanto o capital financeiro avançou no mundo inteiro nós sabemos o quanto os países ainda em desenvolvimento são ainda mais sacrificados nesse processo do que os países centrais que são os países que realmente dominam essa questão financeira então nós estamos enfrentando um avanço muito grande do capital financeiro eu tenho um gráfico aqui infelizmente não vai dar para eu mostrar para vocês mas é de um trabalho feito publicado pelo IBGE que mostra a financiarização da economia brasileira que mostra a razão entre os ativos financeiros e os ativos produtivos e como nós fomos nos últimos 20 anos financiarizando a nossa economia de forma muito já bem explicada aqui pelo professor Ladislau e nós enfrentamos além dessa questão econômica uma questão política de um avanço sistemático da direita em todo o mundo a eleição do Trump ela não está deslocada dos movimentos fascistas na Europa do fascismo que nós estamos vivendo aqui então nós temos como tarefa para a esquerda uma tarefa de uma dimensão muito grande que nenhum partido vai poder sair sozinho nessa história eu acho que houve nessas eleições municipais uma uma perspectiva errada essas eleições municipais elas poderiam se nós tivéssemos unificado um discurso para mostrar para a sociedade o golpe que aconteceu o que está acontecendo no país as perdas de direito as perdas de emprego de salário que nós teríamos no curto prazo está aí a PEC 55 está aí o PLC que vai destruir o mundo do trabalho com a terceirização está aí a reforma da previdência já anunciada em pouquíssimo tempo se nós tivéssemos feito um discurso educativo um discurso onde a sociedade pudesse compreender o momento que ela está vivendo ao longo dessas eleições municipais se a esquerda tivesse se unificado nós estaríamos em outro patamar de enfrentamento do golpe mas infelizmente isso não aconteceu mas tem que acontecer mas tem que acontecer uma unidade das esquerdas sem essa unidade não vai ter solução os partidos vão entrar numa briga autofágica e não vai ter saída ninguém se levanta puxando pelos próprios cabelos pessoal tem que ter unidade tem que ter unidade nós temos todas as razões do mundo a tarefa é muito importante tem que ter unidade das esquerdas no Brasil tem que ter unidade das esquerdas latino-americanas a Venezuela está sofrendo a Bolívia está sofrendo a Argentina também e tem que ter unidade das esquerdas mundiais todo mundo já está tratando disso já está se falando de unidade das esquerdas no mundo com os Estados Unidos com a Espanha com a Grécia nós temos que ter um programa um projeto internacional para poder enfrentar o que está acontecendo no mundo e no Brasil essa é a nossa tarefa e nós não temos o direito de errar obrigado Obrigado professora antes de passar a palavra para o professor doutor Roberto só avisar que a Regiane vai estar fazendo as nossas dez inscrições para depois fazer a fala mas passa a palavra agora para o professor Roberto Pois é aqui estão eu me incluo como economista nessa tarefa de analisar a situação que estamos vivendo o professor o professor Ladislau fez um relato diagnóstico dos problemas o professor e essa diferença esse meia volta vou ver não é um grito militar é um grito de natureza política em que a gente tem que olhar para o nosso passado vendo as nossas conquistas os nossos erros e ao invés de estar olhando para o nosso umbigo olhar para a frente vendo esses desafios todos que vocês acabaram de colocar algo que nos diferencia da direita é exatamente o fato de que nós estamos preocupados com a inclusão com a igualdade não apenas a igualdade formal a igualdade todos vão morrer todos são iguais perante a gente isso esse negócio tudo não temos que ir mais além porque vemos o drama que vivemos em Belém e em outras cidades deste país outros aglomerados urbanos deste país para mim ficou muito claro no depoimento de vocês que esta globalização ela tem toda uma história tem toda uma história a minha geração viveu um momento em que a falência da direita lá na Itália com o fascismo lá na Alemanha com o nazismo aqui com os como era o nome camisas verdes os os integralistas as ditaduras as ditaduras pelas quais passamos e a Europa também passou seja como resultado da guerra civil espanhola com a sessão do Franco seja a ditadura em Portugal que eu tive a oportunidade de viver com Salazar que em 74 quando lá estive vivi com 32% de uma população de analfabetos olha a esquerda emerge naquela época com um papel desculpe me dizer companheira Ana Júlia desculpe lhe dizer messiânico no sentido de que era a grande esperança dos trabalhadores e etc e agora me assusta olhar que aquela caça mata aquele cinturão vermelho que existia sustentando o partido comunista francês que eu tive a oportunidade de com eles reunir tanto em Paris como na União Soviética nas viagens que fiz de verificar que aquele cinturão hoje vota na Lepan na Lepen vota porque quer desigualdade não volta em protesto por falhas na construção do Estado como máquina querido os motores os motores e eu talvez até no raciocínio mais simplista da economia eu tenho aqui aqui a política é o jogo partidário aqui o processamento e aqui o resultado de eficiência efetividade das coisas aconteceram ora se aqui é lixo entra lixo processa sai lixo ah é é nós precisamos saber o que é que nós vamos fazer nós precisamos saber que esta globalização de que se fala financeira a gente mercantilizou tudo inclusive os ideais de esquerda quer dizer na medida em que a gente tinha nós tínhamos antigamente nós tínhamos extrema esquerda centro esquerda centro centro direita extrema direita hoje nós temos sei lá quantos partidos ainda tem aqueles transversais por exemplo tem partido como este partido rede com todo respeito que eu tenho a marina e tudo mas é um partido que pega voto de vários lados é transversal no sentido de caracterização entretanto entretanto nós temos que verificar o seguinte a construção de uma identidade faz com que seja necessário conhecer os problemas reais do país o ecocionamento para que a solução venha no tempo certo aí a questão vem o seguinte a primeira questão como é que essa eu acabo de falar entrada de lixo processo de lixo sair como é que vamos modificar isso aqueles que ouviram minha palestra participaram viu bordado da minha palestra lá na universidade ainda na primeira reeleição do Lula eu chamava atenção não que fosse pai de Lamari não mas eu dizia o Lula vai se reeleger porque Caixa 12 é generalizado e ele disse foi honesto na entrevista estava no exterior não sei aonde ele disse Caixa 12 existe há muito tempo mas eu disse ao mesmo tempo que se reelege a esperança é que marche em direção a uma reforma política que é extremamente necessária não essa que estão a fazer para que são esparadrapos aí na época eu na mesa fui a exceção em dizer o PT ainda tem uma missão a cumprir o Lula deverá se reeleger e Tecaten Luiz Carlos e deputado Tecaten não deu outra o Lula se reelege mas como dizia o Marx a história quando se respeita é fraude aquilo que aconteceu na Europa a operação mãos limpas inspirou a repetição aqui de jovens advogados jovens juristas né com estímulo de mídia e toda uma matéria prima que existia e que nós não podemos negar como como eu vou eleger uma pessoa que vai chegar lá e hipnotizar 512 deputados a exceção dele porque que totaliza os 513 está entendendo o que eu estou a falar lá nós temos 25 partidos dizem eu não acredito que sejam 25 partidos eu não acredito que sejam 25 partidos eu acredito que sejam 513 partidos lamentavelmente nós temos que reconstruir essas instituições e aí eu pergunto será que a experiência internacional sobretudo a europeia porque os Estados Unidos está vivendo esse problema a eleição do Trump não é apenas uma eleição ah porque não a imprevisibilidade se dá exatamente no momento em que o trabalhador branco como dizem revoltado encontra espaço para não muitos não irem votar e como a eleição cada estado é um distrito e nesse distrito se tem três candidatos um ganha por um voto a mais leva a tudo é mais fácil as corporações dominarem isso é verdade que talvez as corporações quisessem a Hillary mas do outro lado existiam também corporações que não se integravam naquele processo e o próprio empresário aparecia como olha já que não está dando certo que eu estou aqui porque essa globalização ela tem além da mercadização das relações humanas ela traz uma questão demográfica que desperta na Europa e com certeza assim como os nordestinos quando migravam e eu assisti isso em São Paulo na década de 70 a discriminação com os nordestinos que iam para lá trabalhar então a xenofobia é inevitável e ela migra para a política e como o mercado como a política não é nada mais que o mercado vai aparecer atores políticos fazendo pregando isso como eu vejo aqui em Belém aviação sei lá como poderia chamar essas que andam de moto eu vinha chegando aqui um se arrebentou atrás do meu carro não pode quer dizer a gente como o voto é personalizado o deputado aqui não tem coragem como eu vi em Portugal na vilazinha onde eu tenho mais acesso os deputados fazendo investigação mandando abrir a mala do carro e vendo a subtração do direito do usuário por usar isso aqui é impossível fazer porque uma coisa eu aprendi a maioria elege mas a minoria é que queima um candidato e essa minoria quanto mais ela roda que são os como é que se diz os motoristas de táxi mais acontece eu estou procurando enfatizar algo que é importante e aqui eu tenho que ter coragem de dizer para muitos dos meus colegas inclusive para o Paulo Rocha que sabe disso há muito tempo que uma reforma política que traga o voto em lista voto proporcional em lista fechada cuidado com o voto distrital o voto distrital não é apenas a dominância a exclusão da classe operária ela teria a classe operária teria que migrar toda para um distrito para eleger um representante cuidado isso foi feito pelo governo dos ricos a luta política na Europa foi exatamente para transformar o voto distrital em voto proporcional e isso começa com o desfile da classe operária a partir da revolução francesa de 1789 sobretudo em 1848 na Inglaterra não conseguiram fazer na Inglaterra não conseguiram fazer nos Estados Unidos está lá e era isso que eu tinha a falar e o restante a gente vai para o debate responder muito obrigado que agradeço como nós tínhamos estabelecido o teto de 10 inscrições que deram 11 eu vou manter as 11 deixa eu botar o óculos que eu não ia ler eu ia botar os 11 aqui as 11 que estão inscritas o Alessandro Alessandro B o Marcelo Bastos Marquinho Silva Patrick Paraense Nonato Guimarães o Jimmy Zé Geraldo Manuel Apolônio Toninha Stephanie é esses então três minutos começo com Alessandro Apolinário não Apolônio eu aviso quando vai acabar esses três minutos pontuais saudações socialistas às companheiras e aos companheiros presentes hoje e durante longas datas que virão nós estaremos militantes dirigentes filiados e simpatizantes do partido dos trabalhadores tentando buscar maior esclarecimento sobre todo o processo em curso do nosso modelo de gestar e de como isto se conflitua com o entendimento das grandes dos grandes como posso dizer milionários em nosso país e na América Latina defender a nossa gestão defender o legado deixado pelo partido dos trabalhadores quanto o projeto é claro é simples ele é propositivo ele é objetivo o que não é claro é como diante de tanto desenvolvimento a massa não foi contaminada contagiada empolgada a continuar defendendo tal projeto isto é uma falha política o que levou a isto é o debate que nós temos que fazer durante longas datas que virão nosso legado nosso partido a nossa defesa de sociedade nossa linha de pensamento da igualdade ela não chegou a atingir a convencer a massa não chegou isso é uma falha do partido da condução isso é um debate que nós ainda vamos fazer o que nós não podemos fazer é deixar de entender o recado que foi dado essa unidade essa compreensão da de consolidar de preparar linhas de defesa para uma uma mais um mais fácil entendimento da massa ela é necessária ela não é necessária para 2018 ela não é necessária para 2020 ela é necessária para um possível para uma possível tomada das ruas com pensamento de esquerda com fala de esquerda com posição de esquerda e digo isso porque ao longo de todo o processo de todo o projeto de gestão a fala de enfrentamento político se perdeu ao longo do percurso eu sou classista e tenho meu inimigo de classe vou tratá-lo como inimigo de classe conciliar buscar conciliações para defender ou para procurar subterfúgios de melhora é um equívoco e um erro político então são questões que nós vamos nos debruçar nos papéis nos rabiscados de outras reuniões para chegarmos a um consenso trataremos o nosso problema como algo a ser posto numa clínica se possível com um bom psiquiatra para que nós possamos avançar em conjunto muito obrigado boa noite a vocês saudações a todos obrigado Alessandro Marcelo aviso quando o tempo estiver no final três minutos boa noite a todos e a todas em primeiro lugar congratular a iniciativa pelo debate eu acho que a gente tem muito para conversar nós precisamos conversar não hoje não somente hoje mas amanhã depois que a gente precisa entender o que está acontecendo parece que tem uma coisa escolada da realidade parece que a gente não está conseguindo falar para as pessoas parece que a gente não está conseguindo reagir parece que a gente não consegue mais nem se defender o que está acontecendo o que nós queremos de fato eu acho que o debate conjuntural sobre os dados econômicos é muito salutar e é válido para a gente entender uma coisa o problema do mundo hoje é uma coisa só é a relação capital e trabalho essa relação que ela está desconexa da realidade só o capital que ganha nunca o trabalho isso nós já sabemos há tanto tempo desde o manifesto comunista o que que nos falta e aí a gente vai eu posso eu não posso começar aqui uma série de equívocos mas é ruim a gente falar de erros nossos nós não falamos dos nossos erros sequer ainda pedimos desculpa para a sociedade sobre vários equívocos inclusive éticos e morais eu acho que a gente tem que defender todos os nossos companheiros insistentemente plenamente mas se houve erro se houve equívoco necessário que o PT tome um posicionamento e até agora eu não vejo isso acontecer nós erramos erramos muito também temos acertos vários acertos mas nessa balança entre erros e acertos o que que resultou resultou que estamos vivendo um processo de golpe a pergunta o golpe parou eles já conseguiram tudo o que queriam para onde evolui esse golpe quais são os próximos passos qual é o nosso papel para tentar impedir isso e aí companheiros a gente tem que começar a entender que não dá mais para ficar omitindo debate discussão para baixo do tapete ou a gente começa a pensar seriamente como é que a gente vai reagir ou fica difícil porque eles não querem apenas caçar a Dilma eles querem prender o Lula eles querem acabar com o nosso partido eles querem fechar permanentemente a ideia do socialismo e é isso que o PT representa hoje a resistência ao golpe passa hoje pelo partido dos trabalhadores nós ainda dirigimos a maior parte da vanguarda política e de luta que existe nesse Brasil e dirigimos a América Latina também influenciamos todos os companheiros que possam querer lutar contra esse golpe mas é necessário que a gente tenha uma avaliação mais concreta sobre tudo isso que está acontecendo avaliações meia boca análise muito superficiais enquanto a gente não conseguir analisar exatamente o que aconteceu e aí o Alessandro está correto eu acho que a gente precisa mesmo de uma clínica para entender isso conclui Marcelo só para me concluir eu queria também chamar uma reflexão é a derrota eleitoral que nós passamos agora eu acho muito difícil ela ter sido evitada mas pensar que o processo eleitoral é o único caminho para se resistir ao golpe também não se dá eu vejo companheiros estou colocando Lula 2018 mas em compensação no bairro onde mora não organiza o povo na sua escola não está ocupada a sua universidade não está ocupada nós temos que exigir esse golpe é nas ruas obrigado obrigado Marcelo Marquinho Oi bom boa noite companheiros e companheiras da mesa a todos os militantes todas companheiras e companheiros presentes aqui bom eu eu concordo assim em parte do que eu ouvi da mesa né e todos nós concordamos bastante de que o nosso governo principalmente os oito anos do Lula e parte do governo da Dilma melhorou muito o país melhorou a vida das pessoas ou seja a máquina pública ela até determinado momento ela funcionou muito bem mas esse é o problema que a máquina funcionou como máquina faltou nós fazermos um exercício fundamental porque chegou em determinado momento que estava ligado lá o piloto automático estava no automático o governo e as coisas acontecendo as políticas acontecendo e todo mundo acreditando que nós viveríamos um mar de rosa eterno sem perceber né eu até disse isso numa reunião ontem que a gente não conseguiu perceber que os caras estavam se armando contra a gente e não é possível que nós fomos surpreendidos de tal forma de levar um golpe desse de sermos escurraçados do governo da forma como fomos pessoal então nós temos que fazer uma grande reflexão autocrítica reconhecer e perceber onde nós erramos e reconstruir esse processo e eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco essa turma não vai ter força para continuar o processo de maldade que eles estão fazendo porque vai ter reação popular e o povo vai perceber muito rapidamente a desgraça que está acontecendo nas suas vidas o problema disso é saber se nós vamos ser reconhecidos pelo povo quanto alternativas no passo seguinte e isso é que nós precisamos construir pessoal nós precisamos nos apresentar quanto a isso aqui no Pará por exemplo nós o PT tem que liderar a frente contra a privatização da Cozampa nós temos que reagir contra o governo tucano aqui no Pará e em Belém nós temos que organizar o povo olha nós temos o exército pessoal olha uma reunião como essa não é uma reunião qualquer não um partido como o nosso que está sendo atacado todos os dias e fazer uma reunião como essa aqui poderia estar super lotado isso aqui poderia sim mas uma reunião como essa não é qualquer partido que está sendo bombardeado todos os dias que faz então nós temos um exército que precisa ser reanimado nós precisamos acreditar na gente pessoal mas para nós nos acreditarmos novamente nós temos que mudar nós temos que mudar nós temos que mudar de atitude nós temos que nos apresentar de fato quanto alternativas organizar o povo né ir para as ruas reunir nos bairros reunir nas comunidades chamar as lideranças conversar com os outros partidos de fato organizar uma frente de esquerda para enfrentar esse processo ou a gente faz isso ou infelizmente no próximo passo nós podemos não ser reconhecidos quanto alternativas quando esse jogo virar e nós temos que nos preparar então para isso só para concluir presidente nós precisamos de fato construir um plano qual é o plano que a gente tem me digam aqui qual é o plano que nós temos para enfrentar essa conjuntura qual é o plano que nós temos para enfrentar o governo Temer né está indo uma multidão para a rua mas está andando a gente está andando pelas ruas aí qual é o plano que a gente tem nós precisamos construir estratégia nós precisamos então eu espero que o encontro do PT amanhã sirva para isso para de fato nós construirmos uma estratégia para reanimar a militância ganharmos as ruas e derrotar a direita nós temos força para isso e tenho certeza que nós vamos conseguir grande abraço obrigado Patrick primeiro lugar boa noite a todos e todas saudar a Kesté minha amiga ela citou aqui um pouco do que a gente estava conversando e eu que estava falando sobre essa questão do consumo aqui para ela um pouco e acho que primeiro foi brilhante a exposição dos três professor como sempre brilhante acho que na minha na época ainda que eu era jovem né o professor Roberto foi muito importante e por ele eu estudei um autor que fala muito um sociólogo o John Thompson que fala muito sobre a mídia então ele analisa duas coisas primeiro que é o processo essa nova fase que a gente vive da era dos veículos de comunicação de massa e também a teoria social da mídia mesmo aqui ela se propõe e uma análise muito importante que a gente deve fazer é que nós estamos perdendo a disputa simbólica o senso comum a gente já perdeu e a gente perdeu por quê? porque eu acho que nesse debate do economicismo né que o Estado tem que seguir porque a máquina gira né a política ficou e aí acontece aquela linha de produção que o professor citou lá na frente né eu vou citar um outro amigo que está aqui que de vez em quando eu quando converso com alguém até com as minhas filhas eu cito uma frase que eu ouvi do Everaldo algumas vezes né que com pequenos erros a gente não constrói um acerto né então isso acontece na nossa ação política né eu acho que quando a gente acende não propriamente ao nosso governo há 12 anos atrás mas quando a gente começa a disputar os processos eleitorais e acender aos governos né a gente deixa de fazer a disputa simbólica também né e quando no simbólico a gente não tem força quando se cria um ambiente econômico que a base social que hoje nos sustenta ou nos sustentava passa a sentir os efeitos dessa crise que está girando no contexto mundial cria-se um ambiente propício né pra que a o discurso do golpismo nos atinja e hoje a pressão que o partido sofre que a esquerda sofre tem apoio popular e tem apoio popular por quê? porque nós somos muito bons de falar mal de nós mesmos para nós mesmos e nós somos muito ruins de falar bem de nós pra sociedade a gente não consegue fazer uma síntese de como dialogar com o nível de consciência da sociedade traduzir isso né pra nossa forma de ver o mundo e ter ali um manual básico de se comunicar com aquela com o proletariado né então eu acredito que o nosso o nosso problema além de econômico é político e passa por um roteiro importante né eu acho que um roteiro que que também dá uma tarefa política ao PT que não é só de analisar a crise não é só de dar uma sinalização de como superá-la mas é também dar passos pra isso e o primeiro passo e aí pra finalizar Milton é interno a gente não pode dizer que a maior responsabilidade que a gente tem de poder inclusive capitanear um processo né a esquerda vou ver novamente nós temos que cortar na carne e fazer reflexões profundas de método e de cultura política então enquanto nós não fizemos essa reflexão primeiro do nosso método da nossa cultura e da nossa ação política não adianta a gente estar aqui fazendo um debate de concepção de sociedade ou de visão econômica porque nós vamos falar de nós pra nós mesmos a gente tem que conseguir tirar essa síntese e conseguir dialogar com a sociedade não estamos conseguindo obrigado Patrick nonato guimarães boa noite gente professor professor da universidade falando em portugal me lembrei do Boa Ventura de Souza que sempre está aqui pelo Brasil e faz palestra junto com Marilena Chaui em várias capitais do nosso país ele diz o seguinte que o capitalismo está tão forte a gente não conhece mais quem é os inimigos centrais do capitalismo companheiro palestrante coloca aqui algumas dezenas de famílias devem ter uma riqueza tão grande que de acordo com a revista Forbes em 2015 100 famílias do mundo tem uma riqueza de 57 trilhões de dólares riqueza maior do que o G20 100 famílias já tem essa riqueza que 20 famílias no Brasil só 20 famílias no Brasil são bilionários desses aí até um sócio do Facebook brasileiro é um desses bilionários a maioria deles cervejarias e banqueiros o comparato que é um jurista professor da USP já aposentado ele diz que um problema que nós temos aqui no Brasil é que a sociedade brasileira tem dificuldade de conviver com a democracia se eu comparar isso com o que diz o professor português eu vou pensar então que a democracia do imperialismo está derrotando a democracia dos países do terceiro mundo dos países emergentes que os direitos humanos comandados pelos Estados Unidos pela Europa centrista está derrotando os direitos humanos dos países mais pobres das populações mais pobres basta ver o que eles fazem no Oriente Médio acusam o país de ter arma química não provam a imprensa internacional alardeia e eles matam as populações daqueles países com armas químicas e a mesma imprensa não diz nada tanto que esse professor português escreveu um livro se Deus fosse militante dos direitos humanos eu acho que precisa a gente acessar a fundação PCO Abramo para acompanhar esses seminários que foram divulgados pela fundação segunda questão que eu queria colocar de acordo com as informações do professor de que o Santayana que é um jornalista ele diz que nós somos estamos em quadragésimo lugar nos países que tem a maior dívida pública mas nós estamos bem atrás do Japão que é 220% maior do que o PIB dos Estados Unidos que é 120% maior do que a Inglaterra que é 91% do que a Alemanha que é 82% o Brasil de 2002 para frente nos governos do PT pegou lá com 80% do PIB e os governos do PT rebaixaram para 40% do PIB então não está aí a crise econômica no Brasil a crise foi fundamentalmente política por interesse das direitas então fazer um seminário para discutir esquerda vou ver pressupõe que a gente dê credibilidade às políticas que foram feitas assumamos os erros sim mas não façamos os erros a principal disputa para concluir não façamos os erros a principal disputa não fazemos de um binômio entre se é congresso ou pede a principal disputa entre nós temos que construir a unidade dentro do PT a unidade nas esquerdas chamar os setores mais progressistas da sociedade para estar junto com a gente e fazer um grande movimento de massas para reafirmar a democracia popular comunitária e construir sujeitos coletivos capazes de transformar a sociedade brasileira obrigado jimmy boa noite boa noite presidente obrigado boa noite à mesa professor esterro boa noite companheiras e companheiras partidos trabalhadores eu pedi inscrição aqui para fazer uma fala muito curta por conta da provocação do próprio nome do seminário qual parabeniza a fundação PCO Abramo a sua equipe de comunicação todo mundo que se dilocou de tão longe para Belém para contribuir um pouco com o debate aqui no PT no Estado debate esse que raramente é feito acho que a fundação PCO Abramo é uma das principais promotoras de evento do PT no Estado e é importante que haja esse tipo de debate como o Marquinhos falou nós temos um exército de homens e mulheres aqui que historicamente dedicam suas vidas para as lutas sociais da defesa do país trabalhadores e do projeto de sociedade que a gente vem construindo paulatinamente nesses 37 anos mas com relação ao tema eu acho que o PT estadual o PT Pará trazendo aqui saindo um pouco dessa conjuntura mais internacional e nacional discutindo a nossa realidade nós temos um compromisso muito grande a partir de agora de saber se realmente nós queremos fazer com que o nosso projeto político dê uma guinada para a esquerda envolver primeiro porque nós estamos as análises feitas aqui já deram conta de que quem faz autocrítica ou quem exige autocrítica do partido é a militância do partido é sempre na base desses três minutos aqui não te vira nos 30 e essas análises e essas autocríticas elas têm um tempo muito reduzido para que a gente possa de certa forma sistematizá-la e fazer ser compreendido porque a militância do partido dos trabalhadores é a militância que se encontra hoje dentro dos movimentos sociais os parlamentares não participam das atividades dos movimentos sociais infelizmente os do PSOL ainda participam alguns do PCdoB ainda participam mas os parlamentares do nosso partido infelizmente eles não se sentem mais à vontade de participar dos grandes movimentos de massa e isso causa um problema drástico para o partido as pessoas que estão dentro do no debate de construção dos movimentos sociais quando trazem as bandeiras dos movimentos sociais para dentro do partido elas não são tão bem recebidas porque quando nós somos governo nós temos dificuldade de ouvir as críticas que os movimentos sociais constroem isso dentro do governo Lula dentro do governo Dilma foi um grande desafio a Ester sabe disso nas 60 e poucas conferências realizadas nesses 13 anos o governo Lula conseguiu ouvir os anseios da sociedade vários programas foram construídos a partir da escuta da militância de esquerda da liderança dos movimentos populares independente se ele for do PT ou não o PT estadual precisa ter um banho de rua como disse um dia o Patrick e esse banho de rua que nós estamos precisando tomar todos nós do qual eu também me incluo ele precisa primeiro de uma parada para entender quais serão o Milton os nossos aliados dos futuros processos que nós estamos discutindo como diz o Marcelo não são só processos eleitorais não são só disputas que estabelecem o jogo político no Estado são também as construções do dia a dia como por exemplo o Marquinhos acabou de citar o debate com relação a privatização da Cozampa um Estado onde o saneamento é um dos maiores mais baixos do Brasil e da América Latina uma região metropolitana que tem mais ou menos 17% de área apenas com saneamento ambiental então esse desafio para o PT de fazer com que ele tome um banho de rua e se permita fazer uma autocrítica ele só vai possível hoje eu acredito se a militância do Partido dos Trabalhadores vier para dentro do PT para fazer esse debate por isso para concluir eu faço um pedido para a direção estadual do PT que amanhã na reunião do Diretório Estadual possa fazer com que haja uma abertura das portas para os militantes que tiverem interesse em participar dessa reunião que eles possam falar para a direção do nosso partido qual é a posição da militância do PT obrigado Zé Geraldo Boa noite a todos e a todas parabéns aos nossos debatedores eu penso meus amigos da mesa hoje nós estávamos durante o dia conversando com um grupo de umas 40 pessoas e nós estamos vivendo um momento difícil porque me parece que há uma entre nós uma forte sensação de muita incompetência e de muita ingenuidade em ter deixado tudo isso acontecer da forma que aconteceu será que foi só a economia você falou muito dos bancos mas essa exploração ela não acontece só do ano passado para cá ela já vem de longe porque que então o nosso governo ficou paralisado um ano sem tomar nenhuma medida essa repatriação que não é uma repatriação é uma taxação nós outro dia 30 dias antes do golpe que reunimos um grupo de 40 parlamentares e fomos lá com o Nelson Barbosa fomos levar 10 propostas para o Nelson Barbosa inclusive uma mudança na tabela de imposto de renda porque hoje você que ganha 10 mil paga tanto por cento e o cidadão que ganha 100 mil paga a mesma coisa que ganha 200 mil paga a mesma coisa então uma série de medidas que não se tomou eu pensei que um presidente da república pudesse governar mais por decreto mesmo na democracia o Lula criou decretos pelo Brasil inteiro criando unidade de conservação mas outros decretos não se criou nós não fizemos uma reforma em 12 anos nem a reforma agrária nem a reforma agrária o nosso modelo é o mesmo dos militares não mudou nada mesma coisa que os militares eram 40 anos atrás hoje se faz no Brasil no modelo de reforma agrária nem a reforma política nem a reforma tributária nem a reforma da comunicação em 12 anos nós não conseguimos fazer uma reforma aí a gente fica se perguntando e se nós estivéssemos governando o Brasil como é que a gente estaria fazendo as mudanças então são questionamentos que estão pesando e é claro que nós precisamos encontrar que modelo de movimento social eu não vou para o movimento social que estão ocupando universidade escola técnica que nós criamos no Pará nenhum governo em toda a história criou mais escolas técnicas que universidades do Pará do que nós agora eu vou para um movimento social que está lá xingando a Dilma xingando o Luiz xingando o PT como é que eu vou lá então nós temos que criar também um outro movimento social nessa lógica professor em vez dessa juventude brasileira estar ocupando as universidades nós temos que ocupar os bancos vamos ocupar os bancos porque se as universidades já estão fechadas pelo orçamento a juventude vai lá fechar as universidades as escolas técnicas então quem vai dar direção para esse novo movimento social suponhamos que nós no Pará que temos uma força agrária muito grande se unir o MST a FETRAF a FETAGRE a gente coloca 10 mil pessoas aqui mas aonde nós vamos colocar 10 mil pessoas no INCRA se o INCRA está fechado então vão colocar nos bancos as 10 mil pessoas vão fechar os bancos vão questionar esse modelo financeiro que é a exploração aqui em Belém o cidadão vai para uma programação no final de semana ele pega mil reais para pagar mil e duzentos na segunda-feira ou não é assim que as caixas funcionam aqui em Belém é dramática realmente o cheque especial é uma agiotagem das maiores a Caixa Econômica faz o Banco do Brasil faz o Banco da Amazônia faz todo mundo faz ninguém é mais agiota do que os bancos é mais agiota do que o agiota que eu pego o dinheiro emprestado por aí a fora no interior tem cabimento então eu acho também que movimento social é esse é claro que tem que ser nacionalizado porque o golpe funcionou porque nacionalizaram do Amazonas ao Rio Grande do Sul tinha comando nacional e internacional agora sair atirando para todo lado podemos botar 10, 20, 30 mil pessoas na rua que não vamos reverter essa situação então eu penso que a partir dessa avaliação a gente precisa também dar uma direção para os nossos movimentos mas sinceramente eu acho que nós também em 12 anos não fazer reformas isso deixa a gente numa situação e é por isso que a militância nós dirigentes estamos um pouco assim né para onde a gente vai porque nós também não conseguimos em 12 anos fizemos muita coisa boa mas eu estou falando de reformas estruturantes qual é a reforma estruturante que nós fizemos no Brasil em 12 anos qual é então isso para nós não é bom está pesando contra nós obrigado deputado Manuel primeiro lugar boa noite a todos companheiros companheiras eu vejo que esse momento é o momento que a gente inicia um debate interno dentro do nosso partido para nós fazer uma avaliação e fazer crítica e autocrítica durante todo esse período evidentemente que nós tivemos acerto como tivemos erros temos apesar que nós não fizemos uma reforma estruturante como diz o Zé Geraldo não avançamos com relação a reforma fundiária reforma urbana mas nós iniciamos o estado do início do estado do bem-estar social aqui no Brasil nós temos um legado um legado positivo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social mas por outro lado o grande erro foi no erro político que nós não fizemos um debate ideológico nós não preparamos o nosso partido para fazer um embate ideológico no campo de construir uma cultura de esquerda aqui no Brasil o nosso eleitorado era um eleitorado do ponto de vista do movimento social e a camada média popular que foi o paraíso e eu pergunto para os senhores cadê essa camada média que foi o paraíso durante esse processo do golpe do impeachment para onde é que estava o pessoal que foram beneficiados pelos programas sociais pela economia não víamos nas ruas nas ruas que estavam presentes eram mais os militantes dos movimentos sociais por quê? porque eles foram beneficiados mas a cultura deles é uma cultura conservadora a ideologia é uma ideologia conservadora nesse sentido o partido dos trabalhadores um partido de esquerda foi para o governo mas não foi para o poder e aí nós perdemos não fizemos uma lição de casa nós quando eu falo cultura eu estou falando da parte da comunicação nós não fizemos embate do ponto de vista das ideias nós não fizemos do ponto de vista de massificar a nossa mensagem para o povo brasileiro e o povo foi a reboque de quem? da Rede Globo da Rede Globo da grande mídia que tradicionalmente historicamente sempre foram golpistas a história contemporânea brasileira mostra isso aí o que foi que fizeram com Goulart o que foi que fizeram com Getúlio então todo esse ensinamento era para a gente ter no ponto de vista nós não fizemos a guerra de posição e a guerra de movimento como Gramsci coloca nós não fizemos isso então essa autocrítica que nós temos que fazer porque nós assumimos governo a nível local e a nível municipal no momento político nós ficamos na defensiva nós ficamos já para concluir nós ficamos na lógica da governabilidade só na nível do congresso nacional esse que foi eu vejo um grande erro nosso era para a gente ter para a ofensiva no momento que o seu Sérgio Moro um juiz de segunda instância usou o abuso do poder contra a presidente Dilma a presidente Dilma era para mandar prender esse juiz se fosse nos Estados Unidos se fosse na Inglaterra se fosse na França eu queria ver se ele não ia ser preso nós deixamos passar em branco outra questão que eu quero colocar os advogados do Lula pediram a prisão do Sérgio Moura o partido dos trabalhadores tem que se posicionar politicamente a nível de mobilização nós temos que fazer comitê contra a prisão do Lula contra qualquer esquema que venha a ver contra o Lula não podemos deixar que Sérgio Moura seja o novo herói da nação brasileira como a mídia conservadora está querendo colocar então o momento agora é o momento da gente hipofensiva hipofensiva em cima de um projeto da retomada do desenvolvimento nacional nós não temos que ter ilusão de graça hoje a ordem internacional é das corporações essa que foi a loja da globalização as corporações destruir o Estado Nacional era isso que estava em jogo e a gente não se armou nós não organizamos trincheira nós não aprendemos com a revolução chinesa que o marco se tornou e organizava as trincheiras então era isso que eu queria colocar esses pontos para a gente fazer avaliação ficamos na conciliação de classe e deu o que deu aí só isso obrigado apolinário boa noite à mesa boa noite a todos olha é pois é uma situação complicada a gente tem pouco tempo para discutir mas eu gostaria aqui de deixar a minha contribuição acho que primeiro parabéns acho que importante o diretório abrir para que a gente pudesse discutir o professor que veio na mesa que deu uma contribuição importante mas eu gostaria de colocar uma questão importante para mim como petista em primeiro lugar eu nunca tive vergonha de ser petista então isso é importante para mim porque isso me dá a liberdade me dá de poder transitar de poder estar e eu tenho amigos em todas as realidades partidárias então onde eu estou nos ambientes onde eu vou eu não tenho medo de dizer que sou petista nem quando quando da questão do chamado mensalão quando da toda a questão da lava jato todo esse processo impeachment nunca tive medo mas eu vi isso com muita tristeza aqui e muita gente cabeça baixa com medo de dizer o que eu sou porque eu estou dizendo isso porque eu acho que talvez seja para nós é para o nosso ego a gente ficar aqui discutindo quem foi o culpado achar o culpado e achar que isso vai resolver o problema não vai resolver o problema porém tem uma questão importante que foi colocada aqui sobre a questão dos movimentos sociais e o Zé Geraldo colocou mas tem uma questão importante já disse para o Apolônio com quem eu mais converso eu não tenho muita relação com o presidente estadual do PT conheço muito pouco o PT sumiu por exemplo da universidade eu sou da universidade tenho 36 anos de universidade federal do Pará o PT sumiu de lá então é lógico que o movimento social da forma como ele se organiza a ocupação dos estudantes na universidade ela pode se dar da forma como está e eu não concordo com algumas coisas mas quem o orientou quem estava lá para orientá-los vocês se lembram estou falando de uma questão local mas que eu não acredito que seja diferente do resto do país as grandes plenárias da CUT ocorrem hoje então pessoal nós temos um problema de fundo o PT se encastelou se burocratizou e criou uma situação complicada para a militância a militância só era chamada não é para eleição ou do PT ou a municipal ou a quase nacional era essa realidade não tínhamos tempo para discutir como eu dizia por onde nós temos que perder tempo para debater vamos conversar e nós estamos fazendo isso na universidade estamos reorganizando o nosso comitê estamos conversando eu converso na minha casa convido as pessoas para discutir sobre o PT para concluir eu vejo um problema muito sério que nós tivemos na questão nesses 12 anos primeiro lugar acho que quando você elege alguém eu vejo muito bem com a questão do pai por exemplo eu sou pai então eu tenho que exercer o meu papel de pai como autoridade que eu tenho que ter e eu devo ter o controle sobre a realidade sobre os meus filhos o governo do PT vou concluir não fez isso pessoal nós estamos falando de reforma e várias reformas uma das questões principais na minha opinião e o Lula reconheceu isso uma vez estava no Centu no Hangar e o Lula veio aqui e foi dito para ele ele reconheceu não fizemos nada reconheceu mas não fez nada e a Dilma voltou também não fez nada sobre a questão da comunicação por que a Rede Globo faz isso? agora a pergunta que nós podemos fazer para nós por que o Maduro consegue suportar todo o ataque imperialista sobre ele por que ele resiste? por que ele ainda não foi derrotado? porque ele tem o controle do governo ele tem o controle de toda a realidade não é só da mídia do judiciário nós temos um judiciário do século XVIII vitalício do Império Romano nós temos um Senado de oito anos é o único país do mundo que tem isso o que nós fizemos como PT para mudar essa lógica? então nós temos que bater no peito pessoal não é achar culpado estou querendo aqui dizer quem é culpado mas nós cometemos erros e para concluir mesmo por exemplo eu fiquei bobo de ver a Dilma sendo xingada no Maracanã e o ministro da justiça não mandar prender aqueles caras aí fui falar com o PT não, mas nós não somos nós não somos assim nós somos bobos somos burros nós temos que deixar o governo porque não sabemos governar conclui essa é a questão que está colocada para nós pessoal ora se não tem autoridade para exercer olha ninguém detectou que o Temer estava articulando que diabos de governo é esse que não tem um serviço de informação que sabia que o cara estava tomando um golpe e que o ministro da justiça deixou a Lava Jato ir para o Paraná ora pessoal não adianta ficar aqui discutindo sabe Cozampa não sei o que acho que é importante mas tem uma questão mais de fundo que nós precisamos discutir no PT que as bancadas precisam discutir a nível nacional que nós precisamos discutir aqui o que nós fizemos o que nós estamos fazendo no governo se nós tínhamos é só dar a Bolsa Família só levantar o astral das pessoas não nós temos que governar concluir a plenária e esse foi o grande problema que nós tivemos né nós deixamos a vontade quando o Lula assumiu e a Dilma qual foi a emissora que foi dar entrevista na Globo então meu amigo nós queríamos o que obrigado Toninha bom pessoal é uma questão que eu falei na posse do Apolônio presidente com todo o diretório eu achei até que eu fui um pouco bastante antipática na época quando eu disse que o nosso governo estava dando as costas para os movimentos sociais sim é verdade teve um ministro que pra ir em Altamira discutir com os movimentos sociais que se dizia de esquerda bateu o pé e disse que não ia e nós mandamos o recado lá do movimento de agilidade das políticas sociais na Transamazônica em todo o Oeste que se ele não fosse quem ia pagar o papo era a presidenta porque nós íamos ocupar o gabinete dela lá em Brasília e ela fez ele descer lá para conversar com a gente de esquerda isso é importante a gente registrar aqui outra coisa fizemos da tática uma estratégia principal a tal da governabilidade ficou mais importante do que os laços fortes com as organizações populares pra nós isso foi mortal mortal uma vergonha que nós passamos ver 100 mil pessoas na frente daquele congresso e não terem capacidade de desligar a luz daquela jossa não desligaram a energia não quebraram os fios pra encher de água os canos e não acabaram aquela palhaçada contra nós fomos muito da governabilidade da institucionalidade babacas nós fomos outra coisa sim estamos vivendo um momento de golpe e a gente não se mancou ainda como que a gente percebe isso quando tem militante nosso de esquerda indo pro jornal da direita fala mal do PT isso é muito triste isso revela imaturidade não estamos preparados pra enfrentar essa merda desse golpe estamos totalmente desorganizados mesa desculpa nem saudei vocês gente uma outra questão importante o que fez a direita se unir contra nós porque as diferenças entre eles são canibais são maiores do que as nossas diferenças dentro da esquerda porque o que move eles é capital e o que fez eles se unirem eu pergunto pra mesa será que foi a criação dos BRICS porque os BRICS afrontou o FMI reinando desde 1944 os BRICS tinha o Brasil como liderança será que foi a União Sul-Sul a articulação Sul-Sul que fez esse pessoal abrir o olho e dizer peraí já foi longe demais e olha que nós não fizemos as reformas políticas nós não fizemos as reformas de base melhor dizendo e já afrontou essa direita que deixou suas diferenças e se uniu no que o professor Márcio Pochmann chama de plutonomia por último camaradas companheiras e companheiros o que fará a esquerda se unir certa vez eu vi um colega o Vieira companheiro de luta que já faleceu há um ano dizer que só lá dentro da cadeia depois de beber seu próprio sangue teve um companheiro da esquerda que conversou com ele que era de mal com ele dentro da cadeia o que fará a esquerda se unir ao ponto de não ir para os meios de comunicação da direita falar mal do PT do PCdoB do PSOL e assim por diante obrigada obrigada Toninha Steph e depois a gente volta para a mesa bem pessoal estamos naquela fase já que todo mundo quer que passe para a mesa então eu vou tentar ser breve eu acho que para sermos sinceros com o tema do seminário do debate aqui nós temos que iniciar o partido uma grande reflexão sobre grandes autocríticas que é necessário que seja feito a primeira autocrítica que é necessário que o partido faça tem a ver com a sua política de aliança porque muito da situação em que nós estamos hoje tem a ver com decisões incorretas que durante muito tempo vem sendo avançada dentro do partido a política de aliança mesmo nos momentos mais graves do governo da Dilma ela optou por ampliar uma aliança com o PMDB em detrimento a chamar o movimento social somente no final quando já não tinha mais jeito que não tinha mais nem ministro para colocar é que os movimentos sociais foram chamados para ir para a rua para fazer a defesa mas essa política de aliança não começou assim esse modo de governar não começou com a Dilma então esse é um autocrítico que tem que ser feita segundo uma autocrítico que tem que ser feita tem a ver com a política que a Dilma desenvolveu certo e infelizmente depois a direção do PT homologou essa decisão que foi o pacote antipovo que a Dilma aplicou em dezembro de 2013 2014 dezembro de 2014 um pacote contra o povo e foi isso que fez a gente perder boa parte do apoio popular que nós tínhamos porque logo após uma eleição polarizada disputada teve um grande tarifaço aumento de combustível aumento de gás de cozinha energia elétrica os programas sociais foram bloqueados por falta de verba e muita gente aqui sabe o que é isso então a gente precisa fazer uma autocrítica desse processo aí terceira situação é não ter feito a disputa política ideológica achar que bastava governar não basta tem que fazer a disputa política ideológica e muitas das vezes foi pautado isso mas não não foi levado em consideração não foi levado em consideração tanto que o PT ficou muito tempo ainda em dúvida se era contra o Cunha ou não tá certo então a gente precisa avaliar isso porque não fizemos a disputa política não disputamos com a classe média tá a política ideológica em relação ao que nós estávamos fazendo no Brasil tá certo e essa mesma classe média que foi beneficiada pelo nosso governo se voltou contra nós certo então são erros por falta de disputa política que não só foi erros da Dilma que também não soube fazer disputa política foi um erro do Partido dos Trabalhadores porque o partido passou a ser um mero homologador das decisões de governo tá então eu acho que a gente precisa fazer um processo de autocrítica se realmente nós vamos volver para a esquerda tá obrigado obrigado meu caríssimo companheiro voltar à mesa agora nós vamos fazer do inverso começa com o nosso professor doutor Roberto fazer as considerações finais então tenho cinco minutos para fazer as considerações finais cinco minutos requer uma objetividade maior que o objetivo dessa dessa nossa reunião que é encontrar a maneira de unir o partido olhando para longe sem preconceito e olhando para trás e fazendo autocrítica do ponto de vista do que o Beto e o Marquinhos falaram o Banco Mundial reconheceu que retirou da miséria abaixo da linha de bobeza milhões de brasileiros que foi marcado pela diferença chamada governo do PT erros foram cometidos olha crime de responsabilidade eu me lembro benzinho do caso da Mônica Levinsky ele mentiu não não tive relações coisa e tal mas como a economia ia boa diferente do que aconteceu com Nixon que a economia ia ruim acabaram não caçando o Clinton e caçaram impecimaram o Nixon quando a política da Dilma foi correta mas eu tenho dúvidas não há tempo para a gente discutir dúvidas se o tarifácio porque o principal sintoma da nossa economia é estagflação que a única não dá para explicar isso aqui vou perder muito tempo mas a única maneira e vai aumentando os juros vai aumentando os juros para que não venha uma recessão maior porque ele continua gastando um Estado gigante continua gastando e impedindo que a recessão chegue chega um momento em que vem essa emenda constitucional aí 241 que não é nada mais que um para fazer os banqueiros continuarem mamando aquilo que você falou da progressividade eu estava conversando com o Paulo Rocha quer dizer nós temos aí a situação de que o cara mais rico paga proporcionalmente o imposto de renda alíquota do imposto de renda tanto quanto quer dizer o pobre paga mais proporcionalmente mais acabaram com o imposto do cheque olha eu vou dizer uma coisa só para encerrar mensalão e petrolão tem a ver com políticas distributivas é barata distributiva é barata é muita gente para atender poucos como é o caso do Bolsa Família mas políticas redistributivas como essa que marcaria a história marcou a esquerda na Europa sobretudo nos países escandinavos de aumentar a alíquota chegar a 95% e impor o exílio de luxo o exílio de luxo o Igman Bergman ter que sair da Suécia porque pagava 95% mas não tinha outra coisa lá tu tem escola que é escola mesmo lá está o filho do milionário o filho do rico do pobre tudo aqui não o que que aconteceu a primeira coisa que eu disse eu estudei em colégio público acho que a minha geração estudaram em colégio público o que foi que a milicada fez foi abrir espaço para a privatização das hoje o filho do rico está na escola privada recebendo e o filho do pobre está lá vivendo esse problema das drogas da bandidagem isso tem essa que é a política de igualdade não sei quer dizer os Estados Unidos faz uma guerra da secessão para acabar com a grande propriedade no sul na ocupação do do Japão fizeram reforma agrária para criar mercado vou só terminar o que é melhor uma fazenda de 50 mil hectares ou 50 fazendas cada uma de mil hectares para quem vende geladeira carro máquinas construção civil e etc é melhor a reforma agrária reforma agrária sempre foi uma bandeira burguesa outra coisa não pegar corda da direita populista a direita populista está aí pregando a volta do governo militar não pegar corda disso agora com a outra direita conservadora há que dialogar para saber o que eles querem eu termino dizendo viu Ana Júlia que eu saio do meu bairro bebendo em três três ou quatro bares diferentes na verdade não é bebendo eu divido a cerveja para fazer que beba e ouço a repetição de slogan de direita na boca de quem mais precisa das políticas de esquerda então quer dizer eu vou chegar a dizer eu sou do PT e não sei o que nada ouça argumente tenha paciência porque nós temos que olhar o futuro do país e dentro desse futuro colocar como estratégia o PT outra coisa que eu quero dizer corrupção é estratégia mas o vício do cachimbo entorta a boca e chega um dia que se paga veja aí o que houve 70% o PT perdeu 70% das suas prefeituras e provavelmente o PMDB e outros partidos são mais corruptos que o PT mas por que o PT perde? porque o PT é uma marca de esquerda em que no momento em que esse esgândalo progride a autodecepção é grande uma coisa é o militante outra coisa é o eleitor matematicamente quem votava no PT deixou de votar nessa eleição há que ter paciência e ir conversar com esse eleitor e não estigmatizá-lo obrigado obrigado doutor Roberto Esté cinco minutos de consideração bom eu acho que esse seminário é bastante interessante no sentido de ser uma proposição também para o futuro nós temos que fazer mais e mais seminários mais e mais ambientes de reflexão é claro que os ambientes partidários de discussão sobre a estratégia partidária são importantes mas sem essas reflexões reflexões teóricas reflexões que a gente possa sair um pouco do nosso chão e avançar para um pensamento do que é o futuro do país da nossa responsabilidade não só com o futuro do país da nossa responsabilidade com o futuro da América Latina com o futuro do mundo é isso que nós nos propomos enquanto esquerda esquerda tem esse vício de querer solucionar o mundo é isso que nos faz avançar eles são absolutamente necessários eu queria lembrar a Hannah Arendt quando ela fala que das confusões que a gente faz quando a gente não cultiva um pensamento mais complexo nos ambientes de disputa política esse pensamento binário da direita ele é muito fácil de ser apropriado o nosso pensamento ele exige maior reflexão ele exige de nós um esforço maior para o debate para a discussão mais ampla que vai aproximando a nossa prática dos nossos ideais então nós precisamos recuperar espaços como esse para fazer essa discussão a forma como a direita avança como ela tem todo o poder na mão ela avança de forma subliminar em pequenas coisas que imediatamente a gente não consegue perceber não por outra razão a palavra que o dicionário Oxfot elegeu esse ano como a palavra ele sempre identifica uma palavra que seja mais ou menos a síntese do que aconteceu no ano e a palavra que foi escolhida foi pós-verdade o que é pós-verdade é isso que nós vivenciamos aqui em relação ao PT em relação ao que foi o governo petista é um conjunto de imagens criadas que a Hanna também já falava disso no nazismo foi assim na realidade a pós-verdade só recupera isso que foi feito durante o nazismo e a pós-verdade hoje que é uma mentira que é repetida de forma sistemática não só pela mídia mas hoje você tem um amplificador dessa mentira que é a questão das redes sociais as redes sociais são instrumentos para nós que nós ainda não sabemos usar para que ela possa também refletir um debate mais complexo mas elas hoje refletem e são uma esteira de processamento dessas mentiras não só aqui no Brasil é como o Trump se elegeu também baseado em mentiras é como a Inglaterra saiu da União Europeia baseada em mentiras a grande mentira que era propagada que fez com que o povo inglês aprovasse essa saída da União Europeia uma das principais era dizendo que a Inglaterra pagava para a União Europeia 350 milhões de dólares semanalmente e que se saísse da União Europeia esse dinheiro iria para a saúde mentira não havia isso mas isso levou a que milhares de pessoas votassem para a saída assim fizeram com o PT nós temos que entender isso nem tudo é culpa nossa nós não podemos nos colocar no centro do mundo não somos não somos centrais ou nós entendemos a nossa insignificância diante do que está acontecendo ou nós não vamos a lugar nenhum então espero que esses debates essas reflexões se repitam as instâncias partidárias também voltem a funcionar e que a gente tenha também o cuidado de quando falar para a sociedade lembrar não só os nossos erros como foi colocado aqui mas lembrar os nossos acertos o nosso legado é muito grande obrigado Sté professor olha eu queria de um lado eu só queria que o pessoal lá do fundo por favor desse uma concentrada para a gente fazer mesmo nível do debate do começo até o final então peço a compreensão dos companheiros que estão mais lá no fundo para a gente concluir esse importante debate olha eu queria primeiro dizer da importância dessas reuniões eu vou estar a dizer eu rodo muito nessa fase e por todo lado o pessoal está repensando as coisas tem muita coisa do tom do tipo puxa deveria ter feito isso deveria esse negócio de deveria isso aqui já era porque nós temos que avançar para frente temos que sim resgatar porque está sendo escondido os imensos avanços que houve só uma coisa prática nós em duas décadas mais recentes o brasileiro que vivia 65 anos agora vive 76 nós temos 11 anos a mais para dizer como está ruim 11 anos a mais de vida é muita coisa gente essa mortalidade infantil que caiu de 32 para 16 sabe o que é isso as crianças pararam de morrer desse coisa ainda tem tanto avanço nós passamos de 13% de jovens de 18 a 20 anos com curso médio completo para 41 triplicou nós passamos de 2 milhões e meio de universitários para 7 milhões e meio e mais preto nas universidades gente de escola pública nas universidades eu estou dizendo isso não para dizer olha quanta coisa boa fizemos mas é que nós estamos sendo destruídos e atacados pelas coisas que fizemos esse é o que eu eixo segundo ponto é que eu acho que a gente tem que entender o que é essa coisa de o Lula no poder a Dilma no poder você é presidente você está no executivo você pode nomear ministro inclusive com limitações vejam a tentativa da Dilma nomear o Lula mas gente o legislativo o que que é o legislativo é fruto da lei de 1997 que autorizou o financiamento corporativo das campanhas nós não temos partidos ali nós temos a bancada do ruralista a bancada da grande mídia a bancada enfim dos grandes grupos das montadoras cadê a bancada da população gente cadê a representação popular então você tem o presidente mas ele não tem o legislativo e ele tem o judiciário gente a gente sabe que judiciário a gente tem nesse país a herança é o corporativismo disso qual é o outro poder a mídia 97% dos homicílios tem televisão está martelando 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 e as quatro grandes famílias que controlam a mídia inclusive o negócio rigorosamente ilegal que grandes políticos donos da mídia todos articulados nos grandes grupos você está com o executivo e ali você não tem o legislativo você não tem o judiciário você não tem a mídia e as corporações constituem outro poder paralelo gigantesco pelas federações das indústrias pressões diretas etc você controla essas corporações você não controla com todo o poder internacional que vem em cima então quando a gente fala tanto que devia ter feito isso isso e aquilo menos eu lembro de reuniões com Lula em que a gente dizia mas caramba tem que fazer isso e criar nossa mídia e fazer isso fazer aquilo e o Lula dizia não adianta a gente tentar fazer uma coisa que a gente não tenha força política para sustentar então na realidade no nosso raciocínio temos que colocar a relação real de forças esse não é um país de esquerda nós era tão bom ter o Lula fazendo coisa boa lá em cima e a Dilma e tal e as coisas que a gente esqueceu de fazer o que a gente fazia antes mobilizar organizar enfim a gente ficava de espectador vendo as coisas boas que se fazem lá em cima a guerra tem que voltar a gente a gente tem que construir direitos sociais que estão sendo atacados e no planeta todo e não só aqui deixa eu lembrar que aqui nós tivemos uma transformação em 96 que criou a lei e o presidente tem que respeitar a lei em 96 se criou o sistema da taxa selic elevada que pega grande parte ordem de grandeza 25% dos recursos dos nossos impostos passa a transferir para os bancos foi criada essa lei lembrem que o Lula para ser eleito ele leu a carta aos brasileiros em junho de 2002 dizendo que ia respeitar os contratos ou seja ia manter essa mama gigantesca do sistema financeiro essa relação de força real em 97 criaram o financiamento corporativo das campanhas em 99 ninguém se lembra da PEC 53 barra 1999 que liquidou o artigo 192 da constituição na constituição era que a taxa de juros não podia ultrapassar 12% acima da inflação e hoje daria ordem de grandeza 19% que é elevadíssimo na Europa no resto do mundo está 2,5 3,4% certo? você sabe quem fez a lei a PEC em 1999 que gerou esse buraco financeiro no país deputado José Serra ele está entregando pré-sal que está aí olha o cara é profissional viu gente é bom eu acho gente que a gente tem que ir é muito além do fora Temer não estamos enfrentando o Temer estamos enfrentando um sistema gente o papel nosso é esclarecer a população sobre o sistema sobre como funciona eu acho que é muito mais sólido a gente defender os nossos direitos nenhum direito a menos etc do que do que gritar fora Temer e coisa do gênero é outra dinâmica gente a minha contribuição eu sou professor eu fiz o meu blog hoje tem dezenas de milhares de pessoas que acessam eu explicito como é que funciona um negócio financeiro mando para o Leonardo Boff Leonardo Boff manda isso para 350 mil na rede sabe o que é? nós temos instrumentos que a gente pode estar utilizando de comunicação de trabalho enfim de formação todo esse negócio de corrupção eu trabalhei muito nisso eu trabalhei em muitos países hoje sou aposentado nas Nações Unidas eu acompanho muito esse negócio de sistema trabalhei sete anos na África trabalhei em país rico e pobre enfim eu quando vi a forma como se discute a corrupção aqui a corrupção não é correr atrás do corrupto e dizer olha peguei é entender qual é o sistema de desinformação de ausência de transparência que permite que essa corrupção seja tão generalizada gente e não dizer olha pegamos né e pegamos em particular então um livrinho pequenininho gente chama Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro está na Fundação Pessoal Branco vocês entram no meu blog está na íntegra vocês podem imprimir vocês podem repassar é gratuito são ferramentas que a gente está criando para as pessoas entenderem como funciona tem outro livrinho que chama O Pão Nosso de Cada Dia todos nós temos que entender economia gente economia não é uma área é uma dimensão de tudo é o custo da segurança da saúde de tudo que vocês quiserem em particular se vendeu a população aqui que fazer política social saúde educação cultura etc é gasto mas que gasto é investimento nas pessoas vocês pegam um país como a Finlândia ou com a China são países que investiram a fundo no social para dinamizar a economia investimento nas pessoas é o que mais rende esse livrinho tem um nome simpático chama O Pão Nosso de Cada Dia eu sou professor de uma universidade católica eu faço um livro sobre economia como é que eu chamo O Pão Nosso de Cada Dia dei para o cardeal estou bem com os meus com os meus chefes gente esse aqui eu acho uma baita ferramenta chama O Brasil que Queremos tá o Emel Sader pegou a Marilena Schauer para a cultura o Luiz Pinguely Rosa para a energia o Leonardo Boff para os valores o Dalmo Dallari para a crise jurídica por aí vai tá pegou problemas chave e pessoas chave para tratar esses problemas 14 capítulos para entender o Brasil essa crise entender as alternativas tá é o Brasil que queremos esse livro como todas as coisas que a gente está produzindo hoje está na íntegra online vocês podem acessar imprimir repassar enfim né e deixa eu dizer que no meu blog vocês vão pegar eu rapidamente passei por cima desse programa vocês podem pegar vídeos de 20 minutos mais longos mais curtos de explicitação desses problemas porque isso permite usar numa reunião e coisa do gênero né eu estou convencido na minha pelo menos gente não é o primeiro golpe que eu sofro tá eu sofri em 64 eu batalhei 4 anos montando todo um sistema de planejamento na Guiné-Bissau recém-independente na África certo aí numa noite fuzilaram meu ministro golpe de estado um grupo descontente derruba tudo você tem que recomeçar tudo gente nós somos teimosos né é uma boa briga eu acho que a gente se organizando com tanta gente discutindo se mobilizando aliás sabe o que é tanta gente numa sexta-feira à noite escutando política francamente esse país tem futuro viu gente um abraço obrigado professor antes de eu desfazer a mesa aqui só queria passar dois recados primeiro dele das nossas companheiras amanhã às 15 horas no hall da reitoria da UFPA reunião para discutir a organização do dia 25 de novembro então as companheiras amanhã 15 horas no hall da reitoria da UFPA e só para reforçar amanhã 8 e meia 9 horas da manhã a reunião do diretório estadual no hotel Golden Mar então 9 horas companheiros e companheiras do diretório estadual amanhã o nosso encontro para finalizar agradecer muito a contribuição nesse debate do professor doutor Roberto Correia que esteve com a gente obrigado professor pela contribuição desse debate agradecer professora doutora Esther também pelo apoio pela contribuição nesse debate e agradecer Ladislau por ter vindo aqui no nosso estado mais uma vez contribuir nesse debate no fortalecimento do nosso partido e a cada um e a cada uma que veio participar desse momento desse encontro muito obrigado e viva o nosso partido dos trabalhadores a cada um e a cada um A CIDADE NO BRASIL